Ei, novinha, hoje eu sou o Mário Sinto não acredito a forma de distrado amário Ei, novinha, hoje eu sou o Mário Sinto não acredito a forma de distrado amário Dancendo no cano pra passar de fase É linda, é bela, é linda, é bela Você dancendo no cano ralando com essa xereca É linda, é bela, é linda, é bela Você dancendo no cano ralando com essa xereca Ei, novinha, hoje eu sou o Mário Sinto não acredito a forma de distrado amário Ei, novinha, hoje eu sou o Mário Sinto não acredito a forma de distrado amário Descendo no cano pra passar de fase É linda, é bela, é linda, é bela Você dancendo no cano ralando com essa xereca É linda, é bela, é linda, é bela Você dancendo no cano ralando com essa xereca É o Boba 7, tá ligado? A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete deu com o pão de bate-bate A gatinha minha, a gatinha minha, a gatinha late E a piriguete deu com o pão de bate-bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Sobe, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, bate É o Boba 7, tá ligado? A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete deu com o pão de bate-bate A gatinha minha, a cachorrinha late E a piriguete deu com o pão de bate-bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, bate, vai, vai Desce, bate, bate, sobe, bate, bate Desce, bate, bate É o Boba 7, tá ligado? Jornal da Manhã Hoje eu tô na brisa, vou bater o tequim com o fight Vou invocar o Iori louco, endemoniado Jovem e Volta, Tênis, venha pro primeiro round Vou te congelar de quatro, vou te congelar de quatro Depois te dar infinito, te peiore, demoniado Vou te congelar de quatro, vou te congelar de quatro Depois te dar infinito, te peiore, demoniado Vou te congelar de quatro, vou te congelar de quatro Depois te dar infinito, te peiore, demoniado Vou te congelar de quatro, vou te congelar de quatro Depois te dar infinito, te peiore, demoniado Alô meu parceiro, meu duro, barril de roxo Eu sou CTS, TTT, TTS Hoje eu tô na brisa, vou bater o tequim com o fight Vou invocar o Iori louco, endemoniado Novinho e Volta, Tênis, venha pro primeiro round Vou te congelar de quatro, vou te congelar de quatro Depois te dar infinito, te peiore, demoniado E aí, eu sou CTS Doce Doce Você quer no chão, no colchão ou na laje Quer um apertado, afoguetado, a sucessagem Você quer no chão, no colchão ou na laje Quer um apertado, afoguetado, a sucessagem Já tomou o gréu, e tô bem o Vuk, Vuk Já tomou o gréu, e tô bem o Vuk, Vuk O Vacete que lançou, a moda agora é Vapte, 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 Vapte Vapte, 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 Vapte O bom, vocês não ligaram Eu Vapte, 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 Vapte Eu Vapte, 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 Vapte Eu 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 Vapte, 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 Vapte Oiê, Delugas Você quer no chão, no colchão ou na laje Quer um apetado, afoguetado, a sucessagem Você quer no chão, no colchão ou na laje Quer um apetado, afoguetado, a sucessagem Já tomou o greu e tá bem o VUC, VUC Já tomou o greu e tá bem o VUC, VUC O mancete que lançou a moda agora é VAPTE VOPTE VAPTE VOPTE VAPTE VOPTE VAPTE VOPTE Vem com o Boba 7 VAPTE VOPTE 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 Vabte, 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 vabte Vabte, 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 vabte Vabte, 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 vai Que solinho é esse do outro bem Vai, vai, vai Feito 10 no final Aos os seus amigos Joga lá embaixo Com bomba lançando Tiro de bumbum nesse sulano Tiro de bumbum nesse sulano Feita a mina do bumbum Que o sulano desejado As mina tão aprendendo Querendo a tudo armado Na sequência desse tiro Elas vão mostrar Prepara, aponta Fogo Tiro de bumbum nesse sulano 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 Tiro de bumbum Eita mina do bumbum, que os fulano desejavam As mina tão aprendendo, querendo a tudo armado A sequência desse tiro, elas vão mostrar Prepara a porta Fogo! Tirou de bumbum desse churado Tiro de bumbum desse churado Tiro, retiro, me vai Tiro de bumbum desse churado Tiro, retiro, vai Tiro de bumbum desse churado Tiro de bumbum desse churado Tiro de bumbum desse churado Ali sou certeza A novinha que tem um bumbum avalado Que gosta de atirar pro bumbum Eu vou chamar de um até três e um conto play E vou me ensinar assim pra ela Um, dois, um, dois, três, vai Joga lá em paz Bumbum balançando Tiro de bumbum desse churado 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 Qual rabão que sobe, qual rabão que desce? 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 Tô ficando louco, ela tá se brincando O paculho tá dando e a novinha vem sarrando Pum, pum, balançando Eita, navia do mundão Eita, navia do mundão Vai toca, vai toca, essa rapa no chão Que dança maluca Vai chacoalhando a raba, vai chacoalhando a porra 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 A gente já se desprezou Alô, como te marca A grandona da cidade, papai A senhora Tá louco de beijo Tá louco de rãs Tá louco de ars Tô louco de jane Mas quanto eu tô creio Eu não sei o que acontece Mas quanto eu tô creio Eu não sei o que acontece Qual rabão que sobe Qual rabão que desce 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 Tô ficando louco E ela tá se viagando O bagulho tá louco E ela vem sarrando Bum, bum, balançando Tá não balançando É bum, bum, balançando Tá não balançando É bum, bum, balançando Eita, novinha do bonão Vai taca, vai taca, essa rabá no chão Vai taca, vai taca, essa rabá no chão Que dança maluca, que dança maluca Que dança maluca, que dança maluca Vai chacoalhando a rabá, vai chacoalhando a ponta Alô, prime dance, quebra tudo, dance Chico, dance, embate certo, dance Esses sim são de verdade Tamo junto, tamo junto Vem com jeito, novinha Essa é nossa, hein? Essa novinha tão demais, essa novinha tão demais De novinha só pequinha, é lúdia, não acaba mais Essa novinha tão demais, essa novinha tão demais De novinha só pequinha, é lúdia, não acaba mais É só sucesso, é só sucesso, elas pedem o meu zá, ha, ha, eu não é Essa novinha tão demais, essa novinha tão demais De novinha só pequinha, é lúdia, não acaba mais Essa novinha tão demais, essa novinha tão demais De novinha só pequinha, é lúdia, não acaba mais No baile do Jason, é só sucesso, elas pedem o meu zá, ha, ha, eu não é É o baile do Jason, é só sucesso, elas pedem o meu zá, ha, ha, eu não é É o baile do Jason, filha, estourou em todos os paredões Alô, meu mel, sítio do guru, sítio FT Estourou, meu filho, isso é o baile do Jason Jason, é o monstro dos paredões E o sanfona é essa contra o play Vai desce, vai desce, sobe e aquece, bumbum desce Vai desce, vai desce, sobe e aquece, bumbum desce Vai desce, vai desce, sobe e aquece, bumbum desce Vai desce, vai desce, sobe e aquece, bumbum desce Esse é pra novinha que vem do Nordeste Esse é pra novinha que vem do Nordeste E casa é santa no baila Estremesso Esse é pra novinha que vem do Nordeste Esse é pra novinha que vem do Nordeste E casa é santa no baila Você Eigoda a renda Vai desce, vai desce, só me aquece, bumbu desce Vai desce, vai desce, só me aquece e bumbu desce Vai, desce, vai, desce, sobe, aquece, bumbum desce Vai, desce, vai, desce, sobe, aquece, bumbum desce Vai, desce, vai, que vai, que vai Vai, desce, vai, desce, sobe, aquece, bumbum desce Vai, desce, vai, desce, sobe, aquece, bumbum desce Vai, desce, vai, desce, sol na cor do play Alô, Tiaguinho, playboy Detona, aparelhão Tamo junto, avisa que sobe de verdade Alô, salão, Djavan, corte, black Você é de verdade, viu, pai? Essa é pra novinha que vem do nordeste Essa é pra novinha que vem do nordeste Em casa é santa no baile extremeste Em casa é santa no baile extremeste Essa é pra novinha que vem do nordeste Essa é pra novinha que vem do nordeste Em casa é santa no baile extremeste Em casa é santa no baile extremeste Vai desce, vai desce, sobe aquece, bumbum desce 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 Vai desce, vai desce, sobe aquece Vai desce, vai desce, sobe aquece Vai desce, vai desce, sobe aquece Vai desce, vai desce, sobe aquece